Oi, meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui trazer pra vocês novidades de Danilo Confecções, gente. Eles estão com muitas novidades agora pra 2021, certo? Eles estão trabalhando com um pedido mínimo de 20 peças, 5 peças de cada item, certo? Por esse motivo, por isso que ele mandou colocar esse solto, pra vocês verem que já tá toda separada a mercadoria por código. Por quê? Pra não acontecer de a mercadoria, a vez, o pessoal que trabalha com ele separar errado ou acontecer de o cliente comprar e dizer que foi faltando peça. Então, as peças dele agora estão todas separadas por código e não vai acontecer isso mais, certo? Aí, o pedido mínimo é 20 peças, agora 105 peças de cada modelo, de cada item, entenderam? Aí, gente, eles estão com muita novidades. Eles estão aí, ó, com essas promoções de texantes, que fica de apenas R$ 9,00, certo? Tá também com esse short jeans com lycra aí de R$ 17,99, masculino. Também tá com essas texantes, tecido suede, texantes de R$ 9,50. Olha só, camisa masculina adulto, de R$ 13,99. Muitas novidades, hein? Olha só, promoção de legging infantil de R$ 7,99. Macaquinho estampado, certo? Aí, no juvenil, de R$ 8,99. Short meia coxa, metalacê, de R$ 12,99. Macacão jeans de gola, R$ 32,00. Esse é o jeans de gola, o macaquinho. Short metalacê adulto, MG, R$ 16,00, certo? Também está aí com short esportivo, MG e GG, de R$ 7,50, de adulto. Muito bom preço, promoção aí pra vocês aproveitarem. Pijamas infantil, aí tem de R$ 9,00, certo? Tem de R$ 12,00 também. E aí, dependendo do tamanho da criança, certo? Já vai até um juvenil, né? Que é o de crianças de 10 anos. Tem aí o casaco molenton infantil, de R$ 15,00. Eles estão trabalhando com saída de banho, ó. Agora, pro verão, carnaval, né? Fica de R$ 15,00 a saída. Eles têm elas curta, longa, tem um shortinho também de saída, certo? Muita variedade. Eles trabalham com cropped em tricô, certo? Que é esses aí, tamanho único, fica de R$ 13,00. Esse também é em tricô. Esse aqui fica de R$ 10,00. Esse modelinho aí. Aí, trabalha assim, com shortinho, né? Cadastro. Fica de R$ 3,00. Trabalha também com short jeans infantil, com lycra, R$ 17,00. Esse fica de R$ 17,00. Trabalha também assim, ó. Com essas short metal assim infantil de R$ 10,00. E trabalha também com shortinho normal infantil de R$ 3,00. Veste criancinha até 2 anos. Trabalha assim também com essas blusinhas, com manga de R$ 3,00. Olha só, gente, que ótimo, R$ 3,00. Tem assim também blusinha sem manga de R$ 3,00 também. Que é a regatinha de alcinha, um tecido decoto, viu? Trabalha aí com essas camisas masculinas de R$ 11,99. Muita variedade. Vestido estampado. Fica de R$ 10,00. Esses aí. Aí ele tá com novidades também aí de cropped em suplex, tamanho único, de R$ 8,99. Que são esses cropped aí que vocês estão vendo. Ele tem vários outros modelos. O short camuflado, gente, feminino, R$ 15,99. Calça begalina infantil, R$ 12,00. Também tem essas calças que ficam de R$ 40,00. Essas calças, elas são de cor, né? Elas são essas de cores. Trabalha também assim com calça Lex suplex de R$ 7,99 em suplex, certo? Então, ela acha que a cidade é ótima. Tá aí também com o shortinho jeans com cinto infantil de R$ 17,00. Fica de R$ 17,00. Teixante viscolar e cria, certo? De R$ 11,99, R$ 12,00. Camiseta de time sublimada de R$ 20,00. Tem vários outros times. Esse já aí, gente, é o short jeans feminino. Que fica de apenas R$ 20,00. É feminino, certo? Eles trabalham também com as cueca box, que fica de R$ 5,50, certo? Cueca box, microfibra, primeira linha. Também tem a saia begalina executiva de R$ 15,00 essa saia. Camisa estampada masculina de R$ 13,50. Cropte de fio torcido de R$ 10,00. Esse escropte fica de R$ 10,00. Trabalham com as camisas de time masculina M, G e GG. Fica de R$ 12,00 essas camisas. Saia em begalina animal plinting de R$ 9,99, adulto. Calça leg infantil de R$ 6,99, animal plinting. Aí tá as calças molenton PMG de adulto de R$ 22,00 masculina, R$ 22,00. Camisas logline adulto R$ 18,99, certo? Teixante, gente, malha algodão R$ 11,99. Tem outras estampas também, cores. Promoção de short molenton R$ 9,99, feminina adulto. Promoção de blusa infantil R$ 5,50, que são teixantes infantil, né? Várias estampas R$ 5,50. Blaze tecido linho PMG R$ 13,99. Blaise begalina estampado R$ 13,99. Promoção também de bores estampado R$ 9,99. Short em brim adulto de R$ 8,99, do R$ 36,00 ao R$ 46,00. Short jeans curto, do R$ 36,00 ao R$ 48,00, R$ 18,00. Aí tá também promoção de conjunto infantil de R$ 17,00, esses conjuntos. Eles estão também aí com promoção de vestido estampado, gente, de R$ 10,00. Bermuda casual jeans R$ 31,00, essas bermudas. Também eles estão com muitas novidades aí pra vocês. Essas bermudas, né, que eu falei pra vocês que fica de R$ 31,00. E também tem as promoções de camisa de proteção. Quem estava procurando camisa de proteção encontraram R$ 9,99, certo? Aí fica conjunto de malhação de R$ 18,99, esses conjuntos pra malhar. Também estão com calça jeans, aí a feminina fica de R$ 30,00 e as de masculina fica de R$ 32,00, as calça jeans. Feminina R$ 30,00, masculina R$ 32,00. Maca quinto, malha canelada de R$ 12,00, adulto. Tem os conjuntinhos também infantil, que fica de R$ 6,50, muita variedade em estampa. Camiseta, gente, estampada de R$ 11,99, masculina adulto. Promoção de conjunto de malhar R$ 19,99, feminino. Vestido em linha R$ 22,00, olha só, tem com manguinha, tem de alça. Short molenton clamufado R$ 17,00. Eles também estão com blusas em linha de alça de R$ 5,00 as blusas. Olha só, as blusinhas de R$ 10,00. Cueca, né, micofibra de R$ 4,00, adulto. Também tá com crópetes em malha algodão de R$ 9,99, várias outras cores, várias outras estampas. Conjunto molenton adulto R$ 45,00. Camiseta, fio torcido adulto de R$ 10,00. Essas camisetas ficam de R$ 10,00. Essas já aí, gente, são as calças jeans casual com lycra de adulto, R$ 40,00, masculina. Fica de R$ 40,00. Aí, eles também estão assim, ó, com essas camisas, o V de proteção de criança de R$ 10,00. Promoção também aí, ó, dessas calças clamufadas que fica de R$ 21,00. Olha só, gente, essas camisas ficam de R$ 9,99. Essa outra fica de R$ 11,99, porque é de manga, certo? Todas PMG. Aí, tá aí com camisa adulto de R$ 15,00, PMG. Também estão com blusa de malha crepe de R$ 12,00, essas camisas. Short Begaline Liso, PMG, de R$ 13,00. Conjunto Feminino, R$ 18,99. Gente, tem muita variedade, muita mesmo. Vocês dão pra surtir bastante a mercadoria, hein? Dá pra comprar tudo com fornecedor só. Camisa Infantil, essa já aí, fica de R$ 15,00. Também tem, assim, Jardineira, de Begaline, R$ 22,99. Adulto. Olha só em Begaline, R$ 22,99. Qualquer uma dessas que vocês estão vendo é tanto a Arlisa quanto o Animal Plint. Fica de R$ 22,99. Trabalha também com short jeans. Tamanho plus, gente. Ela é jeans, mas tamanho plus. Fica de R$ 30,00. Porque veste até uns R$ 54,00. Aí, também estão aí com esse short molenton estampado, R$ 17,00. Short molenton bordado. Fica de R$ 17,00 também. Certo? Promoção de short feminino, R$ 6,99. Calça Liganete, tamanho único, R$ 10,00. Conjuntinho infantil de manga. Certo? Fica de R$ 7,00 PMG. Também tem um short jeans com like de R$ 36,00 a R$ 46,00 de R$ 25,00. Masculino, R$ 25,00. Também estão aí com camiseta machão de R$ 9,00. Casaco molenton flandelado, R$ 22,00. Short senhora, gente. Short senhora Liganete, de R$ 8,99. Conjunto infantil. Eles também têm, assim, de R$ 12,99. Certo? Promoção de short plus size, R$ 14,99. Promoção de short molenton, R$ 15,00 de adulto. Short metalacê infantil, de R$ 10,00. Investe crianças de 4, 6 e 8 anos. Também tem conjunto feminino de R$ 6,00 infantil. Do P, né? Investe até 2 anos. Aí também tem, assim, short feminino metalacê, R$ 12,00. E tem esses conjuntos, gente, molenton, de R$ 40,00. Também trabalha com vestido infantil estampado, de R$ 9,00. Cortina de janela, certo? Ele tem cortina de janela, de R$ 8,00. Também estão aí com short begaline, de R$ 10,99. Aí trabalha também com vestido, na promoção, de R$ 8,99, em suplex. Aí tem vários modelinhos, R$ 8,99. Aí também está com promoção de conjunto infantil, de R$ 10,99. E promoção de camisa de gola polo, de R$ 8,99. Várias cores, certo? As camisas. E tem um short metalacê, tamanho M e tamanho G, de R$ 16,00. Então, são muita coisa, gente. Muita, muita mesmo. Dá pra vocês comprar tudo com fornecedor só, certo? Então, os apps de venda dele. Lembrando, o DDD é 81, aí 9, 9707, 6024. Ele envia a partir de 20 peças, através de excursão e transportadora.